Salve rapaziada, mano Eu vou aqui treinar no local que eu Foi onde eu comecei, tá ligado? Eu tô aqui, ó Meio do mato, rapaziada Eu vou gravar aqui pra vocês, vocês verem como que é, entendeu? Foi aqui onde tudo começou, onde eu aprendi as manobras E é isso, deixa eu lembrar aqui um pouquinho, né? Daí, rapaziada, ó Aqui é a fábrica, a fábrica do carro Tem o que diz que não leva a mim, entendeu? Tem o que diz que não leva a mim Vamos aqui na sala, devagarzinho Aí, rapaziada, ó Tem o que tem o que tem aí Pra pegar o meu jabá, sacou Pé duro Amarinho Devagarzinho Aqui, rapaziada É a mágica que acontece É o paraíso É o paraíso, rapaziada É aqui a fábrica do grau, meu filho E é o que tudo vai acontecer, viu? Aquele jeito A gente tem uma ação De esperar o parceiro encostar A gente dá aquele treinozão malado, meu filho É aqui, rapaziada E tudo começou Ali tava tudo sujo Eu e o parceiroado saímos uma limpada Galera bate um rachinho aqui também É isso, o parceiro Esse cara é vagabundo RARIETA Eu e o desgraça Boa tarde, Jardim, se eu tiro o casado, faço o fax. Se pisca aí, tá lejado, né? Boa tarde, Jardim, se eu tiro o casado. Se eu tiro o casado, faço o fax. Se eu tiro o casado, faço o cax. Vamos lá. Vamos lá.